O maravilhoso sagrado de Lavas na Mangabeira, que é o episódio do Pacto dos Coronéis, que é um recorte que nos traz de maneira muito significativa a força do mandonismo local, a força do coronelismo notadamente do nosso cariri do Ceará, né, Tavinho? É isso. Tavinho representa muito bem aqui o clã dos Augustos, né, dona Fideralina, como bisneto. E trouxemos para essa nossa conversa dois queridos amigos que estão debutando, viu, Luiz? Como conferencistas, claro que não teremos uma conferência, e sim uma conversa informal, um bate-papo, principalmente, aproveitando a plateia, não estou falando desses aqui não, mas a plateia qualificada de vocês, tá? Então, professor Rubano Silva, de Caruaru, pesquisador de Padre Cícero, pesquisador da história do Ceará, do Cariri, e o nosso querido Heitor Feitosa Macedo, pesquisador, que já já vai estar lançando o livro aqui, vai lançar em um Cariri Cangastro, e com a moderação do meu querido, dileto amigo, conselheiro Cariri Cangastro, Geraldo Ferraz. Então, nós propomos esse momento, que achamos que é um momento extremamente importante, para que pudéssemos nos aprofundar um pouco mais, queridos alunos, sobre esse episódio, que é o pacto dos coronéis, o que ele representou, o que ele foi, o que ele representou, sua gênese e suas repercussões e capilaridades, né? Então, o meu querido Geraldo Ferraz fará a moderação, logo em seguida, o meu querido Heitor vai começar falando da gênese, inclusive, do Padre Cícero, e depois, todo esse cenário político, com o meu querido professor Rubano Silva, tá bom? Então, muito obrigado, Tavinho, muito obrigado. Que bom estar aqui na sua casa, e um momento que acabou se tornando extremamente simpático, né? Como aqui, sob a sombra, recebendo esses amigos do Brasil inteiro, né? Então, por favor, Geraldo Ferraz. O padre, o evangélico e o ateu, vai perguntar assim, o que é que você acha da pessoa que se conversa, aí eu disse para o padre, quem se ajoelha nos pés dos sacerdotes, foi obrigado a confessar todo o pecado. Porém, depois de perdoado, foi obrigado a levar muito chicote. E aí, ele saiu dali dando pinó, porque salvou do lado do demônio, se ajoelha nos pés de Santo Antônio, para tomar comunhão no meio do povo, e depois ele vai pecar de novo, opilar para de Cabacelete. Aí, o evangélico disse, agora faça o meu. Aí, disse, quem confessa o pecado, deixa dito, que o quanto for vivo, não peca mais. Se não fica sujeito a esse rapaz, ele fica sentado para tomar o bíblio. Também não quis deixar escrito, seu nome não deu confusão, e o padre que sabe da confusão, sabe tudo o que está acontecendo, e Jesus lá no céu está sabendo que ali todos os dois estão enrolando. Aí, o adeus disse, agora faça o meu. Aí, eu fiz. Esses seres que compõem a natureza, mineral, vegetal, animal, eu suponho que seja o povo igual, quem for sábio, que procura a realidade. Eu procuro a mim mesmo essas certezas, de onde é, de onde foi, de onde veio. O mais sábio do mundo leva reio, e o filósofo, somente é que dá crença, e o teórico, é que ainda pensa que Deus vem me tratando pelo meio. Muito obrigado. Prefeito Avila, suas palavras diante dessa maravilhosa tarde. Eu queria só aqui, eu queria só aqui, dizer da... Pessoal, silêncio vem aí, o prefeito Alvaro Parque. Eu queria só aqui fazer uma particularidadezinha, já que se falou tanto em Padre Cícero, né? Eu não sei por que motivo o Florio Bartolomeu deixou de ser deputado federal, para depois Padre Cícero sucedê-lo. Mas, a amizade que Padre Cícero foi tanta em Lavras, que fez amizade também muito com o Coronel João Augusto, exatamente no Pacto dos Coronéis, que quando o Florio Bartolomeu deixou de ser deputado federal, não sei porquê, o Coronel João Augusto recebeu aqui um telegrama de Padre Cícero. É, comunico, prezado amigo, serei candidato de deputado federal, vaga, flora o Bartolomeu. É como eu digo, não sei porquê ele saiu. Mas essa, na época, a eleição era feita, dentro de uma semana que ia acontecer a eleição, Então, o vovô João Augusto respondeu, reverendo amigo, reverendo Padre Cícero, comunico, prezado amigo, tirou em Lavras 776 votos. Exatamente lá para... Então, eu quero também dizer outra coisa aqui, que o Coronel Gustavo, filho da Dona Fideralina, um dos que fez parte do Pacto dos Coronéis, talvez da idade, ou um pouco menos, mais de novo, vamos dizer, do que Padre Cícero, É claro que a Dona Fideralina tinha a idade de ser mãe de Coronel Gustavo, como também, talvez, até mãe de Padre Cícero. Mas, diz o Arivá Macedo, um dos mais conceituados pesquisadores da história do Ceará, ele dizia que, na época que Dona Fideralina Augusto Lima era dona do poder, ela era detentora de um terço do eleitorado do Ceará. Então, o Coronel Gustavo, quando nasceu para a política, já nasceu com esse prestígio, já conseguiu um prestígio muito grande. Agradeço a todos vocês essa oportunidade que está dando a Lavras, de estarem todos aqui, e que, se Deus quiser, isso se perpetue, vamos dizer assim, ou que todo ano aconteça, e que eu aqui estou de abraço aberto a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Tavinho. Obrigado. 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 Obrigado.